O corpo de Cauã Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado nessa represa que fica no residencial Limoeiro, em Goianira. Segundo o corpo de bombeiros, ele foi localizado dentro da água a 5 metros de profundidade. Quando a gente ajudou a fazer a retirada do corpo, para o IML levar, não tinha nenhum sinal. Então é o que mais acontece. As pessoas acreditam que têm a técnica de nadar, sabem nadar, mas infelizmente se apavoram quando entram no meio líquido e a fatalidade acontece. A represa fica num bairro próximo ao setor onde Cauã morava. Ao chegar no local, a equipe dos bombeiros encontrou as roupas, um par de chinelos e o celular de Cauã perto da margem. O GPS do telefone do adolescente ajudou a família a localizar a represa. O celular ajudou, começou a tocar e aí eles conseguiram precisar o local que ele poderia estar. O adolescente estava desaparecido desde as 11 horas da manhã de sábado, quando saiu de casa para ir até o mercadinho e depois jogar bola em uma praça. A família estranhou a demora de Cauã para voltar para casa. Segundo os parentes, ele não tinha o costume de passar tanto tempo fora sem avisar ninguém. A preocupação aumentou ainda mais quando ele parou de atender as ligações pelo celular. A polícia militar foi chamada para fazer buscas na região e teria descoberto que o adolescente foi nadar na represa na companhia de duas crianças de 9 e 11 anos. Ao perceber o afogamento, eles teriam se desesperado e fugido sem avisar ninguém. Uma criança de aproximadamente 9 anos e uma de 11. Estava com ele e aí se apavoraram, segundo o de 11 anos, e aí ele já começou a afogar e eles fugiram, devido à pouca idade. Ficaram apavorados. Ficaram apavorados.